Música O Dambot neve acontece e a parte Costa Azul e a sábado semana Cotuc do Terçane provoca mota tun o volume bot no Rai Halay onde a estraga a comunidade em uma tos no Natar, ponte no Estrada Siracotu, inclui mota lori comunidade em animal. Os dados provisórios nebe equipa conjunta Autoridade de Proteção Civil, Recoil e Aloron Lima, Fulangne, os municípios Siahanesan, Manofahi, Ainaru, Bobonaru, Lauten, Baucau, Viqueque, Covalima, Manatuto, Noermera, Hamutukuma, Atusrua, Ritunuluresin, Hat, Afetado, Osirai, Halay, Inundação, Nomota Sobu. Além de mota suruaku, lori la barriga de município, Lauten, Osirai, Número, Fetotolo, consegue salvar, nomane ida o idade e sanuluresin hito, toda agora a família o equipa conjunta se daugetan. É o município Siahanebe, Afetada, é o Rontoludet, os dia 2, dia 3, não, dia 4, total de 100 nebe emak. Autoridade de Proteção Civil, Nacional Simu, nós, Hamutuk, 274, 274 famílias nebe emak afetada ou um nebe emak afetada. O município Siahanebe, Ita, consegue evacuar a Proteção Civil, outro local, se ela não tem parceiro, se ela evacua e o município Iadotik, Iadotik, Iadonofari, aí tem que evacuar a Cedesuco, mas se ela fazer o selo, quase se ela relaxa o sede de vizinho, o de reino, o beca, a inundação, o de rote. Além de ter monitorização no sistema meteorologia e a quinta loram-oalo fulangne, se continua o dan acompanha o anin, liuliu, iamano-fahi, ainaru, lautein, viqueque, o de influência, mos, la loran-tacibot. Tambane parte a meteorologia mos alerta para a população, a todo o rússimo se fatenebe considera risco para o desastre. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Gemen.